Segundário é o segundo Icon 2, já tem alguma versão deste Icon? Ou é brasileira, é Prediction igual a outra? 68% votou no sim, 32% votou no não. Back Icon Moments, bora, manda vir um da canarinha. Manda vir um da canarinha! Zidane Moments! Vá-me aí, ele voltou! Ele voltou! Zidane! Eu tinha comprado! Depois não gostei, comprei o Mataus e agora o Zidane! Vá-me aí! Ele voltou! Santo António! Raminé-la, cupa na mesa! Ale, lebrão, ale! Vá-me aí! Vá-me! Zidane Moments! W, meu! Fogo, já fazia tempo que eu não tirava uma W, pá! Num Back Icon! Zizú! Zizú! Vamos! Carvalho! Oh, Ronaldo! 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 Vá-me aí! Vamos! Vamos! Ha-ha! Ninguém tem Ica, ninguém tem assim coisinha para abrir! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Pimenta! Olha a raspadinha! Uma é dez, duas é vinte! Olha a raspadinha! Mais uma moedinha, mais uma raspadinha! As crianças não pagam, mas também não raspam! Mais uma voltinha, mais uma raspadinha! Raspadinhas Daytonas! São boas como uma cona! Raspadinha Orvalho! São boas como o caralho! Raspadinha Via Verde! É sempre para abrir! Mais uma voltinha, mais uma raspadinha! Uma é dez, duas é vinte! Olha a raspadinha! Olha a raspadinha! Marca logo o golo, mano! Foda-se! Acaba logo, meu! São dezoito swaps e há seis ou nove, depois sai mais nove! Oh, mano! Cala-te, bro! Olha para isto! Foda-se, caralho! Que nosso jogo, meu! Foda-se! Vontade de partir a achar a merda toda, meu! Jogo de merda, meu! Jogo de merda! Merda! Puta de jogo, foda-se, meu! Fico doente, meu! Fico doente, meu! TOTS da Premier! Muita gente vai fazer isso, porque é a primeira equipa de TOTS que realmente é boa, não é? Por isso é normal! Golaço! Golaço, papá! Onde é que está o Mbappé? Meu Deus! Que golaço! E tu, Tazão de Ronaldo? Meu Deus! Que gol, pá! Pira o clipe disto, meu! Ai, meu Deus! GG! GG! Que golaço, meu! Eu durava ver! Mas não vai dar! Não vai dar para ver! Não há highlights! Com isso, muito mesmo! Blue Flex! Muito obrigado pelo Euro! Bro, continua com o trabalho! Sendo também que não é muito, mas prefiro-te ajudar a chegar ao objetivo e trazer conteúdo para todos nós! Obrigado, mano! Conta muito! Conta muito! Obrigado, maninho! Estamos juntos! Grande, grande abraço, meu! E ajuda, claro! Ajuda sempre! Obrigado com ele, tá? Esse coruja, ele é meio doido! Ó, VHT! Ele é meio doido! Vamos na rima! Vamos na rima! Vamos na rima! Vai! Tchu-tchá! Tchu-tchú-tchá! Vai! Puxa aí! Tchu-tchú-tchá! O VHT é um grande cuzão! Mas quando eu tô aqui, ele só dá o seu bundão! Agora, você, que escutinho que eu vou falar, tu tem uma bunda feia, agora vem me chupar! Ah, tu falou pra minha bunda, filhinho que eu vou dizer, a minha bunda é pra dar pra você! É isso aí mesmo, que agora você tá certo! O papo é mesmo reto! Olha o que eu falei! Escuta agora aqui! Eu boto no seu reto! A bunda do suquinho é pra comer aqui! Êêêê! Aêêê! Ah, Messi! Como assim? Não tem jeito, fi! Mas o malandor pra mão do anãozinho! Nada novo aqui! Quem fez festa em Paris Foi o anãozinho! Qual é a Player Pick que querem abrir primeiro? Eu vim para a Inglaterra porque queria uma coisa diferente, tinha 18 anos, queria explorar, queria uma vida melhor, mais oportunidades. Ah, o pessoal quer mais a dois, ok, bora! O pessoal quer mais a dois, vem promo, sim ou não? Vamos ver! Navas Coleman, veio promo, veio promo! Prediction, paga no sim! E... Já está! Quer mais um... Coleman? 36! GG! 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 Obrigado.